Oi meninas e meninos, eu vou mostrar pra vocês como faz aquela costura debruada ou debrum que o que é o debrum? É essa, olha, tá vendo? Isso aqui é uma saia, essa saia que até eu ensinei a fazer no curso da Educar no primeiro curso que eu dei da Educar. Então, olha, aqui, nessa, entre uma pala e a parte de baixo da saia foi colocado tipo um viezinho em tom azul, foi colocado na pala e no sentido do comprimento também, no sentido do comprimento também. Isso daqui, esse acabamento com esse viezinho entre a junção, entre a emenda de uma parte e outra é o que é chamado de debrum. Então, vamos lá, como é feito isso daqui? É bem facinho, vocês vão ver que é uma coisa bem facinha. Então, a primeira coisa, vamos lá, mostrar aqui na mesa, bem próxima. Então, a primeira coisa que você vai fazer, vamos supor, você tem dois tecidos que você vai colocar, vamos supor que isso daqui fosse uma saia, por exemplo, deixa eu colocar um lado pra este e vou colocar esse lado aqui pra ficar aqui. E você vai fazer um debrumzinho. Então, no caso aqui, por exemplo, esse meu debrum, ele tem três centímetros. Eu não tô cortando, quando você vai fazer um debrum em linha reta, você não corta no viés, você corta no sentido do fio, ou da largura, ou do comprimento, desde que seja o sentido do tecido que não tem elasticidade. Por quê? Porque se você fizer aqui, colocar na linha reta, no sentido do viés, à medida que você vai lavar e que o tecido der uma ligeira encolhida, ou mesmo pra você lavar, isso daqui vai embabadar. Então, o debrumzinho é comum você ver uma roupa e o debrum dele no meio ficar embabadando. Então, por isso, em linha reta, você não corta no viés, você corta no sentido do fio ou da largura, desde que não tenha elasticidade, nem na largura, nem no fio. Você vai cortar, aqui no meu caso, três centímetros, dobrei, aí eu vou fazer o quê? Eu vou pegar de um lado só, de uma das partes, pode ser direita ou esquerda, depende pra onde você vai queira o teu debrum. Você pega, o que você faz? Você alinha ele dobrado, junto com o tecido, e você vai fazer a costura. Vou fazer virada dessa forma aqui. Vou fazer um pé de máquina. O que é um pé de máquina? É a distância. Eu vou usar o lado, no caso aqui, no meu lado direito, alinhando o pé calcador, o pé da máquina, a sapata, com a parte do meu debrum, pra fazer uma costura retinha. Então, eu venho e passo a costura. De um lado só. Fiz a minha costura, ficou dessa forma aqui. Ó, meu debrum vai ficar assim. Mas ficou dessa forma. Então, primeiro, você passa uma costura, você unindo o teu debrum a um dos lados do tecido. Só depois, é que você pega a outra parte do tecido, aí você vem, coloca novamente na outra parte do tecido, e vai fazer o mesmo, vai passar outra costura. Aí, você vai passar a costura, alinhando, você vai sentir o tecido, ó, você vai passando a mão, você vai sentir a dobra do tecido, e você vai alinhar de novo com a sapata. Eu alinhei, costurei, aí o meu debrum, ó, ficou aqui. Aí, eu vou passar, você pega lá o seu ferro, e você passa o seu debrum. Aí, o debrum ficou aqui, ó, no meio. Aí, o que que você vai fazer? Você vai rebater essa costura. Você pode deixar assim? Pode. Só que aí, quando você deixar assim, o que que vai acontecer? Você vai ter que dar um acabamento aqui também. Você vai passar ou um... do lado avesso, ou seja, ou você vai passar um overlock aqui, ou você vai passar uma costura de zigue-zague. No meu caso aqui, eu vou passar um zigue-zague. Ó, tá aqui o meu debrum, mas eu vou deixar, vou fazer o acabamento aqui pra não ficar desfiando, tá? Então, como é que eu vou fazer esse acabamento? No meu caso aqui, eu vou pegar com o pé de máquina novamente, alinhando com a costura que eu fiz. E vou fazer um zigue-zague médio. No ponto, vou pôr o ponto, vou diminuir o ponto da largura, a distância do meu ponto, pra dois. E vou fazer o meu... Fiz isso daqui, com o meu... Deixa eu pegar a... Fiz o meu biezinho. Agora eu vou refilar, ou seja, agora eu vou cortar. Por que que eu deixei uma beiradinha de mais de um centímetro aqui de margem de costura? Eu deixei um centímetro e meio. Por quê? Pra poder refilar depois, pra fazer o zigue-zague e refilar. Se eu fosse passar na overlock, eu não precisava disso. Ó, ficou assim no meu avesso. Agora eu vou virar. Eu posso deixar somente assim, ou eu posso vir e rebater essa costura. No caso dessa saia, foi rebatida a costura com uma distância, ó, com uma distância maior. A costura tá aqui, ó. Foi dada uma distância de meio centímetro acima do debrum. Pra quê? Pra você jogar toda a costura pra um lado só. Pra você fazer o teu debrum. Para que o debrum não fique dançando pra cá e pra lá, pra cá e pra lá. Por isso que você rebate essa costura. Porque senão ele fica, a hora ele tá pra cá, a hora ele tá pra lá, ele fica virando pra um lado só. Aí você escolhe pra qual lado você quer o teu debrum. Se você quer que ele vire todos, né, pra sua esquerda ou pra sua direita. Aí você vai e dá uma rebatida. Aí, como é que eu... No meu caso aqui, eu vou rebater como? Eu vou pegar o pé calcador e vou encostar ele no meu debrum. No finalzinho do meu debrum. Ah, esqueci de tirar do zirizaki. Tô fazendo com linha branca, que é pra vocês visualizarem a linha. Lógico que quando você vai fazer isso, você faz com a linha da mesma cor. Então aqui eu tenho o meu debrum nessa parte aqui. Aí vamos supor que você quer fazer o debrum numa parte curva. Ou seja, você vai fazer uma emenda, no caso, por exemplo, dessa saia. Ó, no caso dessa saia, a pala dela é uma curva. Aí eu não posso usar o viés no sentido do fio. Aí eu vou ter que cortar o viés no viés. Ou seja, eu vou ter que cortar a minha tira enviesado. Porque ela vai ter que ter elasticidade. Também cortei de três centímetros. Dobrei e passei. É sempre bom você passar antes de você fazer o seu debrum. Seja no fio ou seja no viés, você passa ferro pra ficar certinho. E outro detalhe do debrum, ó, que eu vou colocar aqui nessa curva. Porque se fosse tecido reto, ele ia embabadar. Mas como ele é viés, ó, no viés, ele vai acertando. Ele vai acertando aqui no meu tecido e fica bonito. Ok? Deixa eu pôr mais pra cá, né? Ele vai acertando e ele fica bonito. Eu posso alfinetar ou eu posso alinhavar. No caso, eu não vou fazer nenhum nem outro. Eu já vou costurar direto pra gente não perder tempo. Pra dar tempo de mostrar direitinho pra vocês. Vou fazer o mesmo que eu fiz com o outro. Vou fazer a distância de um pé calcador. Vou alinhar o meu pé calcador com o final do meu debrum aqui. E vou acompanhando o debrum junto com o tecido. Então, eu vou deixar de margem aonde eu vou colocar o debrum. Eu tô deixando um centímetro e meio de costura. O processo de fazer vai ser o mesmo. Fiz isso. Minha máquina tá precisando dar uma regulada. Ela tá com os pontinhos bem ruins. Eu preciso parar uma hora e ficar mexendo até regular. Fiz aqui. Ficou desse lado, né? Ficou de um lado só. Aí eu venho com a outra parte que eu quero emendar. Porque vai ficar assim. O meu debrumzinho. Então, eu venho aqui. O que, vamos supor, seria a minha pala, né? Eu tô fazendo como se fosse num bolso falso. Só pra mostrar pra vocês que vai ficar o debrum aqui. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que vir, alinhar aqui o focão. Vou ter que ir sentindo aqui, ó. Sentindo com o dedo pra poder seguir certinho. Essa parte que é meio chatinha, mas você vai sentindo. E vai virando. E vai contornando até terminar a sua costura. Aí. Ó. Ficou o meu debrum dentro da pala. Ficou aqui, certinho. Aí você vai passar até, vai acertando aqui. E depois você vai passar uma costura novamente. Aí ficou o meu debrum. Aí eu vou fazer o mesmo procedimento. Vou dar o zigue-zague aqui. Zigue-zague no meio. Vem lá pro dois. Deixa eu deixar aqui. Só pra dar lá cada vez. Vou refilar, ou seja, cortar a sobra de tecido. Refilo. Corta a sobra de tecido. Cortei a sobra de tecido. Aí eu viro. E vou rebater. Nessa hora, se tiver uma parte que ficou meia torta, alguma coisa, você vai acertar. Pode acertar no feco, ou pode acertar no próprio tecido. Por quê? Porque aqui nós vamos despontar. Tá vendo? E eu fazendo a mesma coisa de novo. Desponto. E eu tenho. Aí você passa. E você tem o debrum na curva também. Então você tem aqui, ó. O debrum na curva. Lógico, quando passa esse daqui, acerta. E você tem o debrum na linha reta. Passei com a costura branca. Lógico, vocês não vão fazer isso. Vocês vão passar com a costura do próprio tecido. Posso fazer uma outra forma. Ao invés de fazer, por exemplo, essa costura aqui. Eu posso deixar sem a costura quando o debrum é partezinhas pequenas. Você vai fazer só um detalhezinho num cos. Ou num pedacinho de um bolso. Aí você não precisa nem passar essa costura aqui. Porque na hora que você costurar as laterais, as próprias laterais vão segurar o debrum pra um lado só. Mas quando é de fora a fora numa calça comprida, ou de fora a fora numa saia ou num vestido, tem que pespontar porque senão o debrum fica dançando pra lá e pra cá, ok? A mesma coisa acontece com a curva. Então você pode deixar ela, como se for que fosse só um bolso, eu não precisava nem ter passado essa costura. Porque a própria... porque seria uma parte pequena. Mas se fosse uma pala, como essa pala dessa saia aqui, foi necessário fazer o pesponto em toda a volta e aqui dos lados. No caso aqui, eu joguei o debrum pra dentro. Da parte da saia, eu joguei o debrum pra dentro. E a parte de cima pra baixo. Isso daqui é o que a gente fala... É... um acabamento de debrum, ok? Espero que tenham gostado. E até a próxima.